Tchim, 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 tchim. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Dora Alice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. 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 Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau, tchau.